E salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Paulo Neto Gamer, PNG falando, galera! E hoje vou trazer um pouquinho do que chegou nessa nova atualização beta, tá? Ainda é beta do ETS 1.44, que é uma das coisas que vieram na atualização, que é a questão da suspensão já vir dentro do jogo, não precisar os modders aí que faz os caminhões, tá colocando suspensão rebaixada, essas coisas, porque o jogo agora tem nativamente. Então, antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve aí, deixa nos comentários o que você está achando aí dessa nova atualização, que logo, logo em breve chegará oficial aí pra todo mundo aí que ainda não baixou o beta, vai estar disponível pra todo mundo aí, esse novo implemento aí dentro do jogo aí, aqui, essa parte de ajustar a suspensão aí dos caminhões. Você vai deixar com a frente rebaixada. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, logo depois da nossa vinheta, só bora nós e vamos embora! Bom, galerinha! E antes de começarmos a mostrar aqui como vai funcionar a parte da suspensão do caminhão, estou fazendo lives aqui no YouTube a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, estou fazendo vídeo, lives aqui, mostrando toda essa parte aí do Aerotruck, essa magia que é esse jogo Aerotruck, tá bom? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui pro menu, porque quando você baixa a versão beta, você precisa ativar as teclas pra mexer dentro do jogo, na suspensão do caminhão. Então vocês baixaram a versão beta, vocês vão vir aqui em configurar opções, vão vir em teclas e botões, vão descer um pouquinho aqui, não desce tanto, tá? Logo aqui na primeira aba aqui, controles do caminhão, você desce um pouquinho aqui, e aqui vocês vão encontrar front suspension up, front suspension down, que é a parte da frente do caminhão, né? Up, vocês vão pra cima e down vai pra baixo. E rear suspension up e rear suspension down, que é a parte traseira do caminhão, né? Up sobe e down baixa. E suspension reset, que é a parte que você vai clicar e ele vai voltar ao chassi de fábrica que você comprou o caminhão, tá certo? Então eu, no meu caso aqui, ó, eu coloquei, nesse caso aqui, eu ainda não setei. Então eu vou setar junto com vocês aqui, ó. A front suspension up, eu vou colocar o set aqui no teclado numérico, tá? Pro suspension down, eu vou colocar o 1, tá? Beleza? Que é a frente do caminhão. Aí rear suspension up, que é a traseira do caminhão pra subir, eu vou colocar o 9, tá? E o rear suspension down, que é pra baixar a traseira do caminhão, eu vou colocar o 3. E pra resetar toda essa configuração, eu vou colocar o 5. Pronto, configurou isso aqui, agora vamos lá pra dentro do jogo, que eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu chegar mais próximo aqui do caminhão, tá? Vamos lá, deixa eu chegar mais próximo aqui, ó. É, deixa eu ligar o caminhão. Pronto, liguei aqui. Funcionando de boa. Olha só, ele tá do jeito que ele veio de fábrica, tá? O caminhão. Beleza? Agora vamos baixar a suspensão dele, galera. Olha só, vou botar mais próximo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, vamos baixar a suspensão dele, ó. Apertando 1, ó. Baixou a suspensão, certo? Pronto. Apertei 5 de novo, ele volta pra o... A suspensão de fábrica. Eu vou apertar o 7 e ele vai subir a suspensão da frente, ó. Tá vendo aí? Agora eu vou apertar o 5 e ele vai voltar pra suspensão de fábrica. Beleza? Essa é uma das... Uma das coisas que vieram na atualização. E é magnífico, galera. Magnífico, olha só. A parte traseira aqui, eu vou baixar ela, ó. Apertando 3, que eu configurei, ó. Eita, peraí que essa parte aqui comi a bugada. Peraí. Fiquei por causa da câmera zero, tá? Mas deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar mais perto aqui, ó. Vou tirar isso aqui, tá? Aqui vai dar pra ver, ó. Vai dar pra ver ali, ó. Vou apertar o número 3, ó. Ele vai baixar a suspensão, ó. A traseira, ó. Tá vendo? Agora eu vou apertar o 9, ele vai subir, ó. Subiu toda a suspensão, ó. Vou apertar o 5, ele vai voltar pra suspensão de fábrica, que é o reset, né? Então agora vamos fazer aquele caminhão com o bigode arrastando no chão, né? Eu vou baixar a suspensão dianteira, ó. Baixei. E vou levantar a traseira, ó. Olha só. Olha só como o caminhão fica, ó. Fica empinada, ó. A bundinha dele empinada, né? Vou resetar apertando no 5, ó. Pronto. Agora eu vou fazer o contrário. Vou subir a frente, ó. E vou baixar a traseira, ó. Ó. Ficou empinadão, ó. A frente empinada aí, ó. Você tá doido, rapaz. Olha só. Vou resetar ele aqui, ó. Resetei. Né? Show de bola, galera. Bom, essa é uma das coisas que, mano, a galera já queria bastante isso aí dentro do jogo. Os moderadores, os moderadores não, os moders que fazem os caminhões, né? A galera que trabalha com isso aí, fazendo os caminhões, já tinha que fazer como se fosse uma gambiarra pra que você pudesse escolher o chassi na forma rebaixada, né? E tinha também a opção, alguns mods, tinha alguma opção de suspensão AA. Que aí eles faziam uma adaptação no caminhão pra você fazer a suspensão funcionar, né? Então, tinha que fazer um burlamento, tirar o pneu, fazer um pneu. Cara, era uma onda. Era uma coisa que os moderadores se viravam pra fazer o chassi rebaixado, né? Agora não vai precisar. Se você quiser baixar todo o caminhão aqui, ó. Você baixa. Baixei a frente. Baixei a traseira dele. Pronto. Ele tá todo rebaixado aqui, ó. Se você quiser subir ele todinho, deixar ele nas alturas, ó. Sobe a frente e sobe a traseira dele também. Pronto. Ele fica todo alto. Ah, eu quero ele do jeito que eu comprei ele de fábrica. Então, você aperta o 5 aqui, ó. Ele vai resetar. Isso o 5 porque eu configurei aqui, certo? Você vai configurar o botão que você quiser. Se você tiver uma button box aí e quiser configurar ele na sua button box pra subir, descer e resetar ele também, fica ao seu critério aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui. Eu vou trazer o restante também. E não assim, não é tão impactante quanto esse aqui da suspensão. Mas eu vou trazer também outro vídeo explicando as outras coisas que também é bastante legal nessa atualização que tá vindo aí na 1.44. Beleza? Galera, muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se inscreve se não é inscrito, tá gostando do canal? Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder todas as notificações. Estou fazendo live aqui no YouTube a partir das 15 horas da tarde. 3 horas pra vocês aí jogando o ETSzinho. Vem pra cá, vamos trocar uma ideia. E é nóis. Um grande abraço. Falou. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui! E aí